Hoje vamos colocar no currículo LATES monitoria para quem aí está na graduação, tá? Então, bora lá! Olá pra você! Como é que está o seu dia hoje? Eu sou Camila Mendes e hoje, gente, vamos colocar mais uma informação no currículo LATES que é a informação de monitoria. Quando você é monitor de alguma disciplina lá na graduação. Vocês sabem que, periodicamente, eu faço esses vídeos aqui, tutoriais, bem rapidinho, só ensinando vocês a colocar essa informação no currículo. E vamos lá começar! Vocês já estão aí vendo a tela do meu computador, né? Primeiramente, eu vou colocar aqui, Currículo LATES, certo? No Google mesmo. E ele vai abrir pra mim esse primeiro site, Plataforma LATES. Clica nele e espera carregar. Pronto! Aqui do lado direito, a gente vai em Atualizar Currículo para inserir informação. Aqui você coloca as suas informações de login e aperta em Acessar. E pronto, gente! Chegamos na tela de edição, onde a gente acrescenta as nossas informações no LATES para serem atualizadas. Gente, como vocês sabem, eu estou no doutorado e eu fui monitora durante a graduação. Então, eu já tenho essa informação inserida, mas eu vou aqui seguir o passo a passo onde é que você pode ir e como você pode colocar essas informações no currículo LATES. Então, o primeiro lugar que você tem que ir é aqui em cima, Informação e Informação Acadêmica de Titulação. Aqui é onde você coloca os seus vínculos institucionais quando você está fazendo alguma formação aí, né? Por exemplo, um curso superior. Então, aqui, de 2012 a 2017, eu fui para a graduação. Sim, já faz tudo isso de tempo. Mas vocês vão aqui incluir novo item, tá? E vocês vão inserir, se vocês ainda não tiverem feito isso, né? Que vocês estão na graduação, tá? Na instituição tal, no curso tal. E aqui, status do curso, vocês colocam em andamento, certo? E aí, vocês colocam o tempo que iniciou. Vocês não vão ter a opção de colocar o ano porque você está em andamento. Você coloca se é com bolsa ou não. E aqui embaixo, no detalhamento, vai ter título da monografia e orientador. Então, como vocês ainda estão em andamento, vocês não precisam preencher essas informações. E preencheu essa parte aqui, você vai em salvar. Beleza, salvou. E aqui vai estar o seu vínculo institucional com a sua universidade ou faculdade. Depois disso, a gente não colocou monitoria ainda. Não é aqui que a gente coloca, tá? Depois disso, a gente vai em atuação e atuação profissional. Beleza. Nessa parte aqui, onde a gente vai colocar todas as atividades relacionadas àquele vínculo institucional que a gente colocou naquela outra aba. Então, a sua graduação vai aparecer aqui a opção, certo? No meu caso, é essa primeira aqui, Universidade Federal de Campina Grande. Então, eu tenho esse vínculo. E agora, eu vou acrescentar a atividade monitoria a esse meu vínculo institucional. Mas, primeiro, eu preciso colocar qual é o meu vínculo com essa instituição, tá, gente? Então, aqui você vai incluir novo item, tá? E aí, você vai preencher aqui as informações. Como você pode preencher? Eu vou sugerir aqui como é que eu fiz, certo? Tipo de vínculo. Você pode colocar aluna ou aluno de graduação, estudante de graduação. Isso não tem regra, certo, gente? Se possui vínculo empregatício. No caso, não. Porque você é estudante. Enquadramento funcional. Você pode colocar discente, tá? Você pode colocar carga horária semanal ou se é dedicação exclusiva, se você quiser. Eu não coloquei. E aqui, você coloca o período. Quando você começou esse vínculo, quando você começou a ser aluna nessa instituição. Então, eu coloquei aqui novembro de 2012, que era a época de greve, né? Ficou quebrada essa minha entrada. E como você vai estar atual, ó, ele vai tirar essa opção pra você, certo? Você só vai ter a opção de início. O meu já está finalizado, por isso eu tenho a opção. Eu perdi aqui, mas eu não vou salvar. Enfim, você salva a informação. Fecha. E aí, você vai ter aqui o vínculo de discente. Tá, Camila, ainda não coloquei a questão da monitoria. E aí? E aí, gente, a gente vai colocar agora. Você já colocou a instituição que você está vinculado no seu currículo. Você já colocou qual é o vínculo com a instituição, que é de estudante. E agora, a gente vem aqui, ó, em atividades. Em atividades é onde você coloca, por exemplo, sua participação em grupo de pesquisa, algum projeto de extensão universitário, e também a atividade de monitoria. Então, você vem aqui, incluir novo item, tá? E aqui eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz o meu preenchimento. Deixa eu ver aqui. Aqui, quando você aperta incluir novo item, ele pede a natureza da sua atividade. Como a gente fala em monitoria, você pode colocar na parte de ensino, certo? Não tem problema. Então, ó, vou colocar aqui pra vocês verem. Eu coloquei ensino. Aqui no nível, você pode colocar outro, certo? Curso, você não preenche, porque quando a gente coloca nível outro, ele não dá essa opção de preenchimento, certo, gente? E aqui você coloca o mês de início, e se você tá ainda com monitor, você coloca atual, e se você já tiver finalizado, você coloca o mês e o ano de finalização. E aqui, em outras informações, você pode detalhar essa sua atividade. No meu caso, eu coloquei monitora bolsista do componente curricular ensino e pesquisa em saúde 1. Então, você só faz escrever aqui, e apertar um enter que você acrescenta essa informação. E aí, você vem em salvar. E assim, gente, a gente coloca essa informação. Acabou? Não, não acabou ainda. Pelo amor de Deus, espere. Fique aí. Quando a gente atualiza qualquer informação do nosso currículo, eu só fiz uma atualização aqui, besta, pra mostrar pra vocês. Vai aparecer essa parte aqui, ó. Existem alterações realizadas no seu currículo que ainda não foram enviadas pro CNPq. Então, se você não apertar aqui, gente, essa informação que você acrescentou não vai pro seu currículo oficial, onde as pessoas acessam, onde você manda pras pessoas. Então, você tem que apertar aqui, você tem que apertar aqui, lista ou de acordo e autorizo, e você precisa enviar para o CNPq, e pronto, o currículo foi enviado para publicação, e as informações estarão atualizadas. Então, gente, é assim que a gente coloca monitoria e qualquer disciplina da graduação aqui no Currículo Lattes, certo? Coloca aqui embaixo se você gostou desse vídeo, tá? Clique em gostei, e se inscreve aqui no canal também, eu tenho uma playlist onde eu ensino a colocar várias informações no Currículo Lattes, certo? E, muito obrigada por assistir. Até mais!